Muitas vezes, quem tá assistindo Cidade de Aletro, mas correndo atrás de um gato, atrás de um gato, só que não é somente um gato, o Tim, que é assim que é chamado esse gato, ele é um gato que já tá na família há muito tempo, tem todo um carinho. Eu tava conversando agora há pouco com a Mila, que é a dona desse gato, que diz o seguinte, esse animal pra ela é como se fosse de fato um membro de uma família. E desde que o Tim sumiu, que ela tá desesperada, ela tá andando aqui no Jardim América inteiro, levando esses panfletinhos que ela mandou fazer, pagou pra fazer, pra ver se alguém consegue encontrar o Tim. Tem toda a informação do Tim nesse papelzinho que ela tá distribuindo aqui no Jardim América. Além desse, Branquinha, ela tá colocando esse outro também aqui que nós vamos virar pra mostrar que é esse aqui, ó. Desaparecido, né, no Jardim América, o nome do gato, o Tim, tá o contato dela e fotos aí do animal, inclusive oferecendo uma recompensa. Ela bota no final aqui, ó, que ele é o amor de nossas vidas. Ou seja, aqui na casa, o gato tá fazendo muita falta. E aí, o que que acontece? Pra você entender, você que tá em casa. A Mila tá aqui ao meu lado, vamos conversar com ela aqui. A Mila anda com esses panfletinhos, Branquinho, na cidade inteira, porque ela tem esperança de encontrar esse gato, né, Mila? Sim, por mais que às vezes os dias vão passando, né, e muitas informações que não são coerentes, que o gato não é o mesmo, não batem, mas a gente continua persistindo, porque é de fato, é como se fosse um filho. É um membro, como você mesmo disse, é um membro da família. E o que eu puder fazer pra achar ele, eu vou fazer. Eu não quero desistir, eu não consigo pensar na hipótese de desistir, porque eu fico pensando, ele está precisando de mim, e ele é uma pessoa, ele é um ser, né, que depende de mim. E é assim que eu penso, só que os dias vão passando, a gente vai ficando, assim, mais desesperançosa, né, mas a gente não pode desistir, porque a gente desistiria de um filho, a gente desistiria de um pai, a gente, não, eu não vou desistir dele. Agora, Mila, são 13 dias que o Tim desapareceu. Como é que foi? Como é que ele saiu daqui? Porque eu vi que você tem outros gatos aqui também. Então, a minha menina saiu, entrou, quer dizer, chegou do trabalho e bateu o portão. O portão é pesado, geralmente ele trava, ela achou que tinha travado. Ela estava carregando muitas coisas, quando ela voltou pra pegar as outras coisas que ela tinha deixado na porta, ela viu o portão entreaberto e uma outra gatinha saindo, aí ela desesperou. Ela ficou tão desesperada que ela travou o portão e ficou do lado de fora, sem chave, sem nada, correndo na rua, chorando, os vizinhos que ajudaram ela depois abrir o portão. Olha, eu vou até pedir mais uma vez, vou usar esse panfleto aqui. O Carlão tá mostrando que o Tim não era o único gato aqui. Ela tem outros gatos, mas o Tim é especial, faz parte aqui da família. E aí a gente vai, só pra finalizar aqui, Branquinho, mostrar mais uma vez esse panfleto feito pela família. Quem tiver qualquer informação, a gente tem uns contatos aí pra que a gente possa devolver esse animal de estimação, esse bichinho, pra essa família que tanto sofre agora. O telefone tá na tela, a imagem na mão do Fred Silveira, qualquer informação sobre o gatinho Tim tá aí, ó pessoal. Tira uma foto aí, que aí tá aparecendo ele aí, tira uma foto, manda nos grupos de WhatsApp seus aí, vambora achar o Tim.